Como pilotar um avião? Hoje você vai aprender uma dica sensacional para fazer uma decolagem espetacular. João Maurício, instrutor de aeromodelismo. Bem-vindo novamente ao canal. Você não é inscrito? Não é inscrito ainda? Já clica aí abaixo e se inscreva. Eu garanto que vai agregar muito conhecimento aí no hobby para você. E deixa a seleção no sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Então, isso daqui que eu vou ensinar a você hoje é muito legal, muito importante. E vai fazer com que você se destaque perante os outros aeromodelistas na pista. Muita gente faz do jeito errado. Você pode começar hoje a fazer do jeito certo, ok? E padronizar isso para o seu voo inteiro. Não tem como eu comentar todas as técnicas aqui, porque ficaria muito longo o vídeo. E para isso eu vou deixar o link aqui abaixo do curso para você conhecer, ok? Mas hoje eu vou ensinar uma dessas técnicas para você se destacar. Então, aqui eu vou ligar só o rádio para você ver em tempo real o movimento do meu stick aqui, tá? O que eu quero ensinar para você é o seguinte. Movimentos na hora da pilotagem, em um outro vídeo eu já comentei sobre os movimentos serem suaves, ok? Não fazer nunca isso, tá? E nem isso, tá? Jamais movimentos agressivos para pilotar um avião. Os movimentos ideais sempre é coloque, jogue o seu stick um pouco, não muito, tá? Deflita o comando um pouco e aguarde o avião responder. Aguarde o avião inclinar e chegar na posição ideal, ok? Muita gente tem pressa para que o avião atinja a atitude desejada. E isso faz com que você entre numa guerra na hora do voo com o avião. Então, ou seja, se você der um comando muito rápido, o avião vai passar do ponto que você quis. E o que você vai fazer? Vai voltar também rápido. Ele vai voltar rápido. Ele vai voltar de maneira rápida e vai passar novamente do ponto. E você fica naquela eterna dança com o avião no ar, tá? Então, qualquer comando que você dê em seu aeromodelo, dê pouco comando, tá? Pouco comando e segure. Segure nesse ponto. Pouco comando e segure. Aguarde o avião. Dê o tempo a ele. Aguarde ele inclinar e chegar no ponto desejado. Chegando no ponto desejado, você volta para a posição central, tá? Então, vamos lá. Ó, curva. Espero o avião chegar no ponto desejado. Voltei para a posição central, ok? Vamos lá. Cheguei. Estou quase chegando no ponto desejado. Voltei para a posição central, ok? Comando suave, tá? Outra dica. Decolagem. Uma decolagem perfeita. Tem gente que gosta... Tem aquela mão de urso, né? E faz com que o avião decole igual um míssil, né? Então, não. Eu quero correr com o avião e quero que ele suba uma rampa suave de decolagem. Mesmo conceito, tá? Quando a gente acelera... Dá aceleração ao avião, ele ganha velocidade, ganha sustentação e muitas vezes o avião decola sem mesmo eu mexer aqui no stick, sem mesmo eu der o comando para ele subir, tá? Mas, a maioria das vezes a gente dá um pouquinho de comando. Como a gente adquiriu velocidade, aceleração e sustentação, né? O avião, ele já vai ter mais facilidade para subir. Então, o que eu faço? Puxa levemente. Puxa pouca coisa. E aguarda. Aguarda o avião descolar do chão. Quando ele começar a rampa, se ele estiver numa rampa muito suave e não estiver subindo, você puxa um pouquinho mais. Olha só como eu sou sutil no comando. Puxa um pouquinho mais. E você vai dosando a rampa dele de maneira gradual. Nada de fazer isso aqui, ó. Com pressa. Puxa, segura, aguarda o comportamento do avião. Se você vê que está pouca coisa, a rampa está subindo muito devagar, puxa um pouquinho mais, ok? Se ele está subindo muito rápido, alivia o dedo, ok? E vai controlando. Sempre o dedo em cima do stick, segurando o stick, ok? Se a dica foi útil, não deixa de conferir os links aqui abaixo. E claro, o curso completo está espetacular. Várias aulas de pilotagem com técnicas específicas para pilotagem. Além de outras técnicas como equipamentos e etc. Não deixe de conferir também o link aí abaixo. Vou deixar alguns vídeos também que vão agregar muito valor ao seu conhecimento. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!